Costumo dizer o Nishimori Senpai, meu veterano aqui na Câmara dos Deputados, nosso presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão, sem o qual a gente jamais conseguiria ter os avanços que nós conseguimos nos últimos anos nas nossas relações bilaterais. É desejar gastar o máximo de Nihongo que eu tenho e desejar um Ohaio Gozaimasu, Minasama. E, geralmente, quando nós falamos nas sessões solenes em comemoração à imigração japonesa, nós falamos sobre o passado. Mas eu queria falar aqui um pouco hoje sobre o presente e sobre o futuro em relação ao Brasil e ao Japão. E já aproveitar e agradecer, no nome do embaixador Hayashi, toda a ajuda que o Japão enviou para o Rio Grande do Sul. Em toda tragédia, em todo momento difícil pelo qual o Brasil passa, o governo japonês não tem se negado a contribuir com a população brasileira, a fornecer socorro, e, por isso, nós somos extremamente gratos e quero colocar aqui, não só em nome do nosso grupo parlamentar, mas também em nome da Câmara dos Deputados e do Brasil, o agradecimento da população brasileira a todas as vezes que nós precisamos e que o governo brasileiro esteve aqui para ajudar. também aproveitar, e não posso deixar de falar sobre o triste falecimento de uma figura ilustre em toda a sociedade japonesa e extremamente conhecida e admirada também no Brasil, que foi homenageada nesse ano também pelo embaixador, que no Anime Summit de Brasília nesse ano fez o cosplay de Goku em homenagem ao Akira Toriyama, que faleceu, nos deixou nesse ano, o mangaká responsável pelo Dragon Ball e que inspirou e que formou gerações, inclusive a minha aqui no Brasil e que merece todas as nossas homenagens. Celebrar também que nesse ano nós recebemos o primeiro-ministro do Japão, Kishida, aqui no Brasil, mais uma vez fortalecendo os nossos laços e com uma perspectiva de muito em breve nós termos aí celebrado o acordo de livre comércio, que não tenho a menor dúvida que vai ser extremamente benéfico, tanto para os japoneses que querem consumir principalmente os produtos da agropecuária brasileira, mas também para os brasileiros, que tantos produtos japoneses que poderiam beneficiar a nossa sociedade, a nossa indústria, principalmente de inovação e de tecnologia e também o nosso consumidor final. Tive a oportunidade de poder não só falar sobre esse assunto com o primeiro-ministro, mas também presenteá-lo aproveitando a celebração da memória de Ayrton Senna. Eu presenteei ele com uma miniatura do Senna justamente na época que ele utilizava o patrocínio da Honda, que é não só um herói nacional, mas também muito reconhecido no Japão. Também aproveitar a presença do nosso presidente do Bukio, Ishikawa, para falar um pouco sobre a necessidade que nós temos de fortalecer, revitalizar e revigorar os nossos Kenjinkais. A gente sabe que as nossas associações de províncias japonesas no Brasil já há algum tempo vêm sofrendo com falta de voluntários, com falta de estrutura. Sem dúvida nenhuma, nós realizamos um grande festival, que é o Festival do Japão, o maior festival cultural da América Latina, com centenas de voluntários, com dezenas de milhares de pessoas visitando lá em São Paulo o Festival do Japão todos os anos. Mas, infelizmente, nós ainda não conseguimos reverter isso em novos jovens, em novos voluntários, em novas pessoas participando dos Kenjinkais e revitalizando os Kenjinkais todos os anos. Eu sou voluntário no Festival do Japão e, apesar da minha família ser de Nagano Ken, Bacchan, Indichan, Sene de Nagano Ken. Minha família é voluntária ali na Barraca de Nara, no Festival do Japão, e agradecimento a uma bolsa que a minha irmã recebeu mais de 10 anos atrás para estudar lá. E, desde então, a gente se voluntaria lá fazendo... Aliás, um dia você precisa ir lá no Nishimori provar o Okonomiyaki que a gente faz lá na Barraca de Nara, fazendo o suco de laranja. E, infelizmente, no último ano, nós não tivemos força o suficiente pela primeira vez no Festival do Japão, não tivemos uma Barraca de Nara. E acho que, justamente por isso, eu quero aproveitar a oportunidade para falar da necessidade de a gente fortalecer, de a gente trazer novas pessoas, recrutar novos jovens voluntários para participar. Eu não tenho a menor dúvida de que não apenas descendentes da comunidade Nikkei, mas também brasileiros gostariam de fazer parte desses Kenjinkais e gostariam de estar junto com a gente e participando de todas essas atividades culturais e de toda essa admiração que a sociedade brasileira cada vez mais tem, tanto pela cultura tradicional japonesa como pela cultura pop também. Então, quero, mais uma vez, agradecer a todos, prestar minhas homenagens a todos os membros da mesa na figura do meu veterano, aqui o deputado Nishimori, com quem aprendo todos os dias, e dizer a todos que tudo que a gente puder fazer para continuar contribuindo e fortalecendo os laços da comunidade do Brasil e do Japão, aliás, para finalizar, presidente, tive a alegria, nesse último mês, de aprovar na Comissão de Educação um projeto que eu fiz baseado no que eu observei na educação japonesa, que é o projeto do mérito educacional, para premiar os melhores alunos da nossa rede pública de ensino, aprovamos na Comissão de Educação, baseado no que se faz no modelo japonês e também baseado na educação japonesa. Estamos prestes a aprovar também o projeto de professores formadores, para eles ajudarem com a sua didática, os professores novatos. Então, agradecer a tudo que a sociedade japonesa tem contribuído com a sociedade brasileira e desejar mais, pelo menos, como diz o hino do Japão, que a nossa amizade dure até que as pedras se transformem rochedos e que você junte os músculos em cima dos rochedos e que isso seja bastante longo e bastante próspero. Muito bem, deputado Kim Kataguiri. Eu peço para vossa excelência assumir a presidência. É o nosso futuro, né? Então vai ter que deixar aí para começar a presidência. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.